Porque agora, como nós estamos fazendo aí essa retrospectiva da promoção só anda pé quem quer, né? Já lembramos o Valmir, já lembramos a Lucina que foi a segunda ganhadora. Sim. Mas vamos agora ouvir, dona Mari, o Leandro, lá do Postos BR, Nikkei e Paraty, porque lá também é um dos pontos em que todas as lojas foi um sucesso. Não, mas você sabe que os Postos BR, Nikkei e Paraty tiveram mais de 400 cadastros. Muito bem. Mais de 400 cadastros. É uma coisa que você sempre fala, vai abastecer, passa lá. Abastece e já está ganhando. Fala daí, meu amigo Leandro. Temos um dos Postos Nikkei e Paraty que participa dessa campanha e vale a pena participar e é bem legal sim. O pessoal pergunta bastante, até porque 500 reais toda semana, toda sexta-feira. Em 500 reais em dinheiro, já garante seu churrasco. Com certeza. E Leandro, essa não é a primeira promoção que você participa, né? Temos a satisfação de estar em praticamente quase todas elas, né? Isso agrega valores, né? E o cliente gosta muito. De campanha, de promoção é muito viável. Olha aí, então, Leandro falando aí desta promoção que realmente foi um sucesso. E aí